Árvores sagradas do velho sertão Sócia fiel e amiga daqueles vaqueiros Que resiste ao sol e ao mais seco do chão E nela o romeiro se alimenta e mitiga a sede Sertão, a flora sertaneja Sertão, a flora sertaneja Fruteira nativa do sertão Importante a população É sombra, é fruto É da cartiga É um bubo com leite É um busada Passarinhos cantam em sua copa Folhagem baixa, alimento o gado Bodes e ovelhas ali descansam Cavalos, vaqueiros repousam caos As canais Um bubo com si Árvores sagradas do velho sertão Sócia, fiel e amiga daqueles vaqueiros Que resiste ao sol e ao mais seco do chão E nela o romeiro se alimenta e mitiga a sede Sertão, ó fora sertaneja Sertão, ó fora sertaneja Fruteira na timba do sertão Importante a população É sombra, é fruto, é da cartinha É um fúmulo, é um rosada Passarinhos cantam em sua copa Cuidagem baixa, alimento do gado Podes e oveiras, a vida extensão Cavalos, vaqueiros, repousam caos Um bumbuzeiro Um bumbuzeiro O Dudé Viana, esse grande artista potiguar Ele me procurou e falou Poeta, eu preciso de um bumbuzeiro Eu preciso fazer um vídeo, um clipe Uma música que eu tenho Desde a década de 80 E eu preciso de um bumbuzeiro E aí eu falei Olha, Dudé, a gente tem um canto bacana Você venha conhecer E aí eu trouxe ele pra cá Pra um bumbuzeiro Que representa o forró do bumbuzeiro É aqui que acontece Esse é uma árvore histórica Aqui pra Cachoeira do Sapo Foi aqui que nasceu o Cachoeira do Sapo Em 1897, quando chega a primeira família Dos barbalhos E esse pé de um bumbu Ele deve ter pra mais de 100 anos E conta a lenda Que existe uma botija Nesse pé de um bumbu E foi a partir dessa lenda Que a gente resolveu criar O forró do bumbuzeiro E hoje esse forró Esse movimento cultural Já tem 12 anos de existência Só não aconteceu no ano passado Devido à pandemia Mas está em toda atividade E aqui é esse lugar Bem bucólico Bem sertanejo E que representa muito bem A nossa história As nossas características Então foi um prazer imenso Ter trazido alguém Que fala tão bem do sertão Tão bem do bumbuzeiro Pra cantar E fazer um clipe Aqui Onde a gente tem Como monumento da cidade E algo muito histórico pra gente O nosso querido bumbuzeiro Copa Bolhagem baixa Alimento gado Bodes e ovelhas Ali descansam Cavalos Vaqueiros Repousam A nossa história E as nossas histórias